Oi internautas, saudações. Hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para tirar a água que fica em cima da lona da piscina. Nos dias de chuva a gente enfrenta aí o problema de ter uma piscina em cima da outra piscina. Enche de água, a gente tem proliferação de mosquito e isso é um perigo. Vamos eliminar essa água de uma forma rápida, fácil, com alguns passinhos simples. Então segue a dica, tá? Ah, para quem gostou dá um joinha aí para mim. Um abraço a todos. Tivemos muita chuva, pode ver todos aí que a lona está bem cheia, bastante água, né? Então, vamos direto para a casa de bombas. Retirada a tampa, vamos ver como está o sistema de registro. chave de filtro na posição filtrar, o retorno aberto, o dreno aberto, que é para criar a circulação da água, da piscina para o filtro, do filtro de volta para a piscina. Aspirar fechado. Agora nós vamos inverter. Vamos fechar o dreno e abrir a função aspirar, que é a aspiração. Lá na chave do filtro, vamos inverter, de filtrar para drenar. Assim a água vai ser jogada para fora. A mangueira foi ligada na lona, na franja que ela tem, e a outra ponta foi ligada na saída de aspiração da piscina. Ligada a bomba, começa a sucção. A gente só vai controlar aqui, para impedir que entre ar, que haja alguma formação de bolha. E o motor está retirando a água que está sobre a piscina e jogando ela de volta. É importante lembrar que essa água pode ser reutilizada. É uma água que pode ser jogada em plantas, pode lavar piso, tem diversas funções que ela pode ser reutilizada. E a água que pode ser reutilizada.